Não sei se vai de ti ainda ou se virá desta cidade Bem-vindo, meu amor, bem-vindo, o amor que te mal me cabe Não sei se vai de ti, é lindo, se vai do tejo, diz quem sabe E não há mal que sempre dure, nem desvita, meu bonfado, meu bonfado E até já o meu coração se acredita que é amado, meu bonfado E não há mal que sempre dure, nem desvita, meu bonfado, meu bonfado E até já o meu coração se acredita que é amado, meu bonfado E não há mal que sempre dure, nem desvita, meu bonfado, meu bonfado E até já o meu coração se acredita que é amado, meu bonfado E é amado, meu bonfado E é amado, meu bonfado Agora sejam todos muito bem-vindos Boa noite Tudo bem disposto? Sejam muito bem-vindos É esta a nossa sala de estar Esta sala incrível que é o Cine Teatro D. João Quinta Quina da Maia Realmente este auditório é maravilhoso E é bom pisar este palco E mais ou mais para amigos, família Equipa toda que está ao meu lado Muito, muito obrigada Uma salda de palmas a vocês e um bem-vindos muito grande Obrigada Antes de prosseguir Vou então apresentar o trio Que normalmente trabalha comigo Na guitarra portuguesa André Silva Na guitarra clássica Tiago Valentim E no contrabaixo Diogo Dias É sempre um privilégio E teremos mais surpresas Ao longo do espetáculo Portanto, espero que este pequeno momento Que passem comigo, connosco Vos encha o coração, vos encha a alma E que saiam daqui para um fim de semana muito animado Muito, muito obrigada mais uma vez Por terem vindo Letra de Fernando Gomes dos Santos Num fado muito bonito Que se chama o Fado Perseguição Para todos vocês, deste no teu corpo Obrigada